Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para colocar mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar aqui um Jardim do Passo. Eu já tinha prometido aí em um vídeo atrás, conhecendo o Castelo Branco, que eu iria mostrar aqui o Jardim do Passo. A gente paga 2 euros para conhecer o lugar, todo em flores, tipo labirinto, e eu vou estar mostrando para vocês aí e falando um pouquinho sobre o lugar. Então fica comigo aí nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que eu faço aqui em Portugal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, que me ajuda bastante. Então vamos começar aqui, olha, tem aqui Arcanjo São Rafael, tem outro aqui Arcanjo São Miguel, aqui é Giovana, para vocês que não conhecem, minha filha mais velha, é Arcanjo São Miguel, aí tem aqui as estátuas e aqui o Arcanjo São Rafael. Então vamos subir aqui para vocês conhecerem ali de cima, aqui é tudo super lindo. E aqui é o único lugar, aqui em Castelo Branco, que paga para entrar, para conhecer, né? Paga só 2 euros, é um preço também razoável, não é caro. E eu já mostrei para vocês aquele lado de lá, ó, que eu já mostrei da outra vez. E esse lado aqui ainda estava faltando, né? Não tinha vindo aqui. Engraçado que tem um ano já que eu moro aqui em Castelo Branco e ainda não tinha vindo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa, que aqui é o início, a gente está aqui, ó, aqui entra e aqui é o início. Jardim do Buxo, ou patamar principal. Então, isso aqui é inglês, né? Tem outras línguas e é isso aqui. Então vamos começar a conhecer este lugar lindo. Eu vou mostrar para vocês o jardim, olha, tem até frutas. Aqui é limão e tangerina. E aí tem um labirinto de plantas, de plantas não, dessas arvorezinhas aqui, ó, que eles cortam. E fica tipo labirinto, vocês vão ver melhor quando eu subir lá na escada, que do alto dá para ver melhor. E aqui eles explicam também, né, as coisas que teve aqui nesse jardim. Tem a balança setembro e aqui tem uma fonte. Tem outro aqui, ó, touro abril. Eu acho que vão dizendo os meses. As coisas dos meses, que eu já estou vendo ali, gêmeos, maio. Tem aqui, sargitário. É o signos, né, novembro. É o signos e aí tem uma estátuazinha, identificando aqui os signos. Então vamos subir, que eu quero ir lá em cima, mostrar para vocês de lá. Tem aqui a América, aqui está um, deve ser o rei da América, uma estátua. E aqui a África. Então vamos lá ver mais. Tem ali fogo, do lado de cá deve ser água. E tem assim, cada estátua tem um nome e cada lugar assim tem uma fonte. Então vamos lá. Olha aqui. Tem essa senhorita aqui, que é Justiça. A menina ali é Justiça. E esse outro menino aqui, Fortaleza. Interessante. Ali tem um museu. Será que a gente também pode entrar no museu? Olha lá. Mas eu acho que entra lá para o outro lado. Tem essa fonte, olha que lindo. Hoje o dia está bom, mas está frio, como sempre, né? Aqui tem essa outra aqui, ó. Lisura. Caridade. E vamos subir. Não vou mostrar tudo para vocês, que todas as estátuas têm nomes. Todas. Tem alguma... Tem a estátua e tem o nome embaixo. Então vamos passar por aqui. Não sei se aqui já tem uma entrada. Tem. Aqui debaixo é fácil, né? Aquário de Janeiro. Tem aqui a Águia. Touro. Vamos subir aqui, ó. Olha que lugar espetacular. Oi! Estou subindo. São Marcos. São Mateus. Sei que todas as estátuas têm nome. São Simão. São Estevão. E aqui também. Este aqui são Mateus. Subira. Tiago Maior. São Filipe. São Tomé. Ah, esses aqui são os apóstolos. Pedro. Paulo. André. Os apóstolos, Ju. Não é? É. Apóstolo. Então, chegamos aqui, olha. Ao topo. E agora, olha a visão daqui do alto. Que coisa linda. Bem interessante, né? Eu achei que, quando a gente olha lá de fora, parece que não dá pra você, se você entrar aí, você de alguma maneira vai ficar perdido. Mas, olhando aqui do alto, vê que cada espaço tem aqui, ó, esse quadrado. Então, tem os quadrados e faz um quadrado maior. Então, a gente não fica perdido. Quem olha lá de fora, tem a impressão que você vai entrar e não vai conseguir sair. Mas, aqui de dentro, é outra coisa, né? Diferente. Mas, eu vou mostrar aqui, pra vocês aqui desse lado. Tem uma piscina. Cuidado. Tanque grande. Tanque de grande profundidade. E aqui, olha. Esse tuque decorativo. Vou deixar aqui um pouquinho, pra vocês conhecerem aí. Pra não tá falando, né? Pro vídeo não ficar muito grande. Aí, vocês param um pouquinho aí. Aperta aí o pause. Pra vocês lerem. Ficar conhecendo também um pouco da história aqui de Portugal. Aqui tem a cascata de Moisés. E tanque grande. Então, essa cascata ali, ó. Era de Moisés. Vou lá do outro lado. Vou lá do outro lado. Só que lá também já não tem, é... Não tem como subir. Tá fechado ali. Mas, eu vou mostrar aqui, este lado. Olha só. Bem que eles deviam colocar uma grade aqui, ó. Tá dizendo que o tanque é fundo. Deveria ter uma grade, pra proteger. As crianças. Vou só mostrar ali aquela... O nome daquela estátuas. Santa Ana e Samaritana. Tem aqui este portão. Deve dar acesso a outro lugar. Tem ali também uma estátua, ó. Lá em cima. Limão. Aqui é o que não falta. Aqui em Portugal. Não falta limão e nem laranja. Todos os jardins de todas as casas. A tangerina, limão e laranja. Todas. Olha aqui. Aí desce aquela água dali. E cai aqui, ó. Na estátuas. Então, vamos lá. Voltar. Nossa, falou que era fundo. Eu até fiquei com medo. Fiz voltar pra ali pra conhecer outro lado. Agora, vamos conhecer aqui o outro lado. Conhecemos ali o lado da... Vimos Moisés. Leia as coisas que eu estou focando aí pra vocês lerem. Que vocês vão conhecer a história desse jardim. Aqui tem outra fonte. Porque se eu for ler, vai ficar muito grande o vídeo. Então, eu vou focar bem aqui nas coisas. Pra vocês conhecerem aqui o Jardim do Passo. Então, vamos descobrir aqui agora. Essa fonte. Aqui é o outro lado. Ali tem um museu. Como já falei aí no início. E aqui é Lago das Coroas. Agora, vocês leiam aí e fiquem sabendo sobre esse lago aqui que eu acabei de mostrar. Então, vamos conhecer mais aqui, olha. Aqui agora já tem os reis. Acho que eram os reis aqui de Portugal. Dom João II, Príncipe Perfeito, Dom Manoel I, O Venturoso. Aí tem Dom Afonso V. Vamos também ler aqui. Quinto. Tem outra parte aqui. É Escadaria dos Reis. Que é essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Então, aqui está. Conhecer aqui esse pedacinho. Que é bem lindinho. Tem essa fontezinha aqui, olha. No chão. Essa aqui. Ai, tá meio susto. Tem um barulho aqui. Ah, coando a água. Essa aqui devido ao frio. Essas plantas estão assim, meia feia. Mas é por causa do frio. Tem essa outra fonte aqui. Fonte aqui, água. É o que não falta, hein? É ali em cima onde a gente estava. Então, vamos pra outro lugar. Essa fonte aqui não tem nenhum negócio explicando, não? Então, vamos lá pra cima. Mostrar aqui os reis. Dom Filipe III, o Grande. E Dom Filipe II, o Pio. Estão subindo. Estão subindo. Aqui tem, ó. Vários dons. O bravo, famoso, o bolognês. O bom de memória. O bom de memória. O conquistador, o capelo, o lavrador, o justiceiro. O gordo. O gordo. E nem era gordo, né? Se esse aí foi ele. Não era tão gordo. Não era tão gordo. Do conde, Dom Henrique. Ali é a Elane. Minha sobrinha, a Conda. E nós vamos. A Condessa. Olha aqui essa parte. Vista do alto. Olha que linda aquela coisinha ali. Subi aqui pra vocês verem bem aqui de cima. Será que eu posso subir? Vamos cair. Vamos subir. Giovana preocupada com o celular. A mãe fazendo aqui uma astúcia. e ela preocupada com o celular. Aqui, gente. Olha do alto. Olha que lindo. Nós estávamos lá. Naquele canto. E aqui, ó. Castelo Branco ali de cima. Ali em cima. Aquele lugar ali, ó. É o... As ruínas do castelo aqui de Portugal. E é isso aqui, ó. Mais um lugar lindo pra vocês conhecerem. E ali é o outro lado do jardim. Que eu já mostrei. Passando ali naquela direção. Vou virar aqui. Eu tomei de altura. Passando ali naquela pontezinha. Vai dar lá do outro lado. Mas nós não vamos lá, não. Ah, só só mostrar aquele último lugar ali, ó. Falando sobre aquele... Esse espaçozinho. Que é o passadiço. Que é esse aqui. Esse passadiço. Ele é, ó. Pronto. Viro aí. Mais um aprendizado. E aqui está a casa de chá. Pena que está fechada. Mas aqui é uma casa de chá. Possível local de recreio e meditação situada sobre o Jardim do Passo. E aqui tem as outras línguas, né? Todos. Tem aqui. Ah, é a entrada ali. Não tem nada de interessante. E pronto. Foi isso aqui, ó. O Jardim do Passo. Mais um lugar extraordinário que vocês conheceram aqui de Castelo Branco. Vindo de lá, tem aqui as ruas que a gente passa aqui por cima da rua para dar do outro lado do Jardim. Agora, esse Jardim aqui já não paga nada. Já é mesmo público. Eu não entendo porque aqui a gente tem acesso, olha. Quem vem aqui para esse Jardim Público que não paga nada. Só subir ali e entrar aqui, né? Mas aqui ninguém faz isso. De subir, que dava para subir. Isso aí que não tem nada fechado. Só tem aquela corrente ali. As pessoas de má fé que quiserem entrar aqui no Jardim do Passo sem pagar. Provavelmente passaria por aqui, né? Só que aqui ninguém faz isso, não. Aqui todo mundo paga para conhecer o Jardim do Passo, que é logo ali do outro lado da rua. Muito interessante isso. Apenas uma corrente, sem grade, sem nada. As pessoas não vêm aqui, não entram aqui para dar para o outro lado. Preferem pagar dois euros para conhecer o Jardim. Muito bem. Mais um aplauso aí para Portugal. Aí aqui também tem o Jogo de Água. Que é essas águinhas que a gente está vendo aqui, essas fontes aqui no meio do jardim. Aí, olha. Mais um aprendizado. Que é aquela... Essas águas em todos os cantos tem uma fontezinha assim. E aqui são os... Como eu disse para vocês, é o... Como é que é, Jogo? Eu falei? O signo. O signo. Cada lugar tem aqui os signos. Tem outro aqui, ó. Que é caça. No papel que a senhora me deu, não tem explicando essas coisas que são aqui caça. É... O fogo. Então... Eu não vou saber explicar direitinho para vocês. Mas é isso aqui, ó. Tudo conhecido. Tudo lindo. Laranjos. Descer aqui por este lado. Subir por um lado. Descer para o outro. E finalizar aqui o vídeo. Bem ali, ó. Dom João de Mendonça. Na parede. Anjo Custódio. E Arcanjo São Gabriel. Que é o mesmo que está ali na frente. Eu estou mostrando o final aqui. Porque eu entrei e nem passei por aqui. Aqui nós estamos. Câmara Municipal de Castelo Branco. Todos os lugares tem aqui os lixos. Então vamos. Dar tchau. E meninas? Tchau. Sim, obrigada. E tem esse aqui, ó. Patamar de entrada. Que eu não mostrei no início. Era para vocês verem mesmo no fim. Ok? Então, gente. Esse foi mais um vídeo aí para vocês. Mostrando os lugares bonitos aqui de Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.